Bom dia, aqui é Jair de Lima Santo, de Sena Madureira, no Acre, estou estudando para carreiras policiais e depois que eu adquiri esse material, esse método de estudo da Aline, tenho melhorado muito o meu conhecimento, tenho enriquecido muito, tenho me sentido cada vez mais preparado. O que eu tenho a dizer é que é ótimo, muito bom, muito bem explicado, nos mínimos detalhes e é uma fonte de conhecimento que pode fazer a diferença na hora de uma prova.